Vem cá Eu estava há muito tempo sem te ver Não tinha solução pra te conquistar Mas tinha o gosto do seu batom Esconder o lado bom, esconder o lado ruim Mas sem te ficar com você, com você Basta o seu amor O que tem a ver com o que seu passado me traz Olha pra mim Não deixe eu te espaçar Olha pra mim Você saberá Como o meu coração está Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não deixe eu te espaçar Olha pra mim Você saberá O meu coração está Vem cá Eu estava há muito tempo sem te ver Não tinha solução pra te conquistar Mas tinha o gosto do seu batom Esconder o lado bom Esconder o lado bom Esconder o lado ruim Vai sem te ficar com você, com você O que tem a ver com o que seu passado me traz Olha pra mim Não deixe eu te espaçar Olha pra mim Você saberá Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não deixe eu te espaçar Olha pra mim Olha pra mim Você saberá Como o meu coração está Eu soluço Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Olha pra mim, não deixe eu te espaçar Olha pra mim, você saberá O meu coração está Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, não deixe eu te espaçar Olha pra mim, você saberá O meu coração está Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim